Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um chocotone recheado com unha benta de leite ninho. Oi gente, eu sou a Rafa Cabral e aqui a gente fala sobre confeitaria e empreendedorismo e eu te ajudo a crescer o seu negócio de doces e aumentar suas vendas. E hoje a gente vai fazer chocotone recheado e esse é mais um vídeo do nosso super especial de Natal que tá cheio de receitas maravilhosas. Mas gente, não é qualquer chocotone, é um chocotone recheado com unha benta de leite ninho e vocês não tem noção de como isso fica bom. Então se você quer aprender a fazer essa delícia, fica aqui até o final. E se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo porque me ajuda muito no crescimento do canal. E compartilha esse vídeo com todo mundo porque eu tenho certeza de que ele pode ajudar muita gente. Aproveita e já se inscreve aqui no canal e clica no sininho que fica aqui embaixo porque eu tô sempre postando receitas incríveis e muitas dicas pra você ganhar dinheiro vendendo seus doces e assim você não perde nada que sai por aqui. Bora pra receita então. As quantidades dos ingredientes, tanto em gramas quanto em xícaras, você encontra aqui na descrição. Bom, primeiro de tudo, pra fazer um chocotone recheado, você precisa de um chocotone. E aí pode ser tanto um que você compra pronto, pode ser um que você faz em casa. Aqui eu tô usando o chocotone que eu fiz no vídeo em que eu ensinei a fazer panetone e chocotone caseiros. Inclusive este vídeo está maravilhoso. Se você não viu, clica aqui em cima e vai lá assistir. Vocês vão reparar que o meu chocotone tá mais baixinho porque quem assistiu o vídeo viu que eu não assei ele na forminha de papel tradicional de panetone. Eu usei uma forma de bolo de 15 centímetros pra assar o chocotone. Então ele ficou mais largo e mais baixinho. Mas você pode usar aquele chocotone comprado pronto, não tem problema nenhum, dá super certo. O que importa aqui mesmo é o recheio. E pra fazer a inhabenta você vai precisar de uma lata de leite condensado, 20 gramas de glucose de milho, 12 gramas de emulsificante, 5 ml de suco de limão, 110 gramas de leite em pó e meia colher de chá de essência de baunilha que é opcional. Na batedeira eu coloco o leite condensado, a glucose que eu sempre gosto de colocar no micro-ondas por 15 segundos pra ficar mais molinha, o emulsificante e o suco de limão. Sua inhabenta não vai ficar com gosto de limão, a gente usa bem pouquinho só pra ajudar a dar mais estabilidade pra nossa inhabenta. Vou começar a bater em velocidade média e quando já estiver ganhando volume eu coloco a essência de baunilha sem parar de bater. Pode colocar a essência que você preferir ou então não usar nenhuma. Paro de bater um pouco e vou acrescentar todo o leitininho, pode usar qualquer marca de leite em pó. E aí eu volto a bater de novo, aumentando a velocidade gradativamente até chegar na máxima. E a gente vai bater por mais uns 2 ou 3 minutos. Já tá pronta a nossa inhabenta. Depois de um tempo ela vai ficar mais firme e se levar pra geladeira fica mais firme ainda. Aqui eu tenho meu chocotone, esse daqui eu já ensinei a fazer no canal, mas você pode sem problema nenhum usar um comprado pronto. Eu venho com uma faquinha, coloco dentro do chocotone, meio inclinada e vou cortar um círculo. Vou tirar essa tampa e um pouco do miolo dele também. Vai ficar esse buraco. Aqui tem uma opção, você pode ou não cobrir a lateral do seu chocotone com chocolate. Com ele coberto, você evita que aconteçam acidentes, como por exemplo, vazar o recheio, se você exagerar na quantidade. Ou se o recheio estiver meio molinho, se o chocotone estiver muito fofo. E também acaba agregando mais valor ao produto. Mas não é obrigatório, né? Porque também dá mais trabalho, faz uma melequinha ali pra cobrir a lateral. Você pode deixar o chocotone na forminha de papel, tá? Não precisa tirar. Aí você não precisa cobrir com chocolate nem nada, só deixa na forminha que fica tudo certo. Se você for fazer essa cobertura na lateral, você precisa de cobertura fracionada ou então chocolate nobre temperado. Eu venho com um pincel e vou passar o chocolate na lateral do chocotone. Esse meu pincel é meio molenga, o ideal mesmo é um pincel um pouco mais firme, fica mais fácil. Depois eu fiz o acabamento com uma colher mesmo, pra ficar bem bonitinho. Peguei o chocotone com a ajuda de uma espátula por baixo e passei pra um prato limpo. Você já pode colocar direto na embalagem que vai usar pra vender. Depois de um tempo, a inhabenta vai ficando mais firme. Então eu acrescentei um pouquinho de água, em média duas colheres de sopa e fui misturando bem, porque eu queria um ponto mais mole. Se você quiser que ela fique firme, não precisa colocar água. Vou despejar a inhabenta dentro do chocotone até quase chegar no topo. Depois é só colocar a tampinha de volta. Aquele miolo eu não vou usar mais. Por cima, vou colocar a própria inhabenta e eu vou jogando um pouco pras laterais pra fazer aquele efeito escorrido. De lado, vou colocar a tampinha do chocotone com o chocotone com o chocotone com o chocotone. Quando eu era um gato de volta, o chocotone com o chocotone com a onda. Não, 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 não. Não, não. Mas eu quero queira essa numas. Agora eu vou ficar com o chocotone com o chocotone com o chocotone com o chocotone. Finalizei com uns granuladinhos brancos E joguei um pouco de glitter com este E tá pronto o nosso chocotone Ele fica maravilhoso A receita do nosso recheio rende aproximadamente 550 gramas Dá pra você rechear uns 2 chocotones de 500 gramas O peso final do seu chocotone vai depender do tanto de recheio que você colocar O meu aqui ficou com quase 1kg porque eu sou bem exagerada O meu chocotone já tava com mais de 500 gramas Já tava com quase 600 gramas E aí eu coloquei um monte de recheio O chocotone já recheado tem validade de até 5 dias em geladeira Eu não recomendo deixar fora da geladeira Porque se tiver muito calor já não vai dar muito certo, sabe? Então é legal você instruir o cliente a armazenar na geladeira Eu sei que vocês estão acostumados comigo sempre falando a sugestão de preço de venda no final do vídeo Mas nesse daqui eu não vou falar Por quê? Porque tem uma variação enorme de preço Eu tô usando um chocotone artesanal Você pode estar comprando um chocotone pronto Aí tem chocotone que custa R$5,99 Tem chocotone que custa R$18,99 Então assim é muito difícil eu fazer uma previsão Se eu fosse vender esse daqui eu não venderia por menos de R$80 Mas isso sou eu Como eu digo é fundamental que você sempre calcule os seus gastos Pra você descobrir o preço de venda E aqui no canal tem um vídeo completão Em que eu ensino a fazer esse cálculo do preço de venda do seu produto O link dele vai estar aqui embaixo Você vai lá assistir e faz esse cálculo direitinho Pra não ter nenhum tipo de prejuízo Quando você fizer essa receita Lembra de tirar uma foto e me marcar lá no Instagram Que eu vou adorar ver Um beijo e até o próximo vídeo